Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para você aqui como que você faz para se teletransportar para outra cidade. Você tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Você vai estar usando dois códigos aqui. Um é o teletransporte, que é o da câmera zero que você já conhece, tá? E o outro é um código que nós vamos estar usando aqui. Se gostar, já se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo aqui. Então vamos lá, faz o seguinte aqui, ó. Você vai precisar fazer o quê? Deixa eu mudar a câmera aqui. Você vai precisar do quê? Você vai precisar do console e a câmera zero ativado, ok? Então tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para você ou nos cards aqui em cima para você estar ativando a sua câmera zero e o console, se você não ativou. Então primeiro vamos para o teletransporte. Como que você faz o teletransporte? Por exemplo, vou apertar o M para abrir o mapa. Ó, e nós estamos aqui, ó. Então lembrando que isso aqui, ó, é tipo um triângulo, né? Então essa ponta aqui, ó, do triângulo é para onde você está indo, ok? Então é só ficar atento a isso. Então no nosso caso, se nós fossemos, nós ia para cá, ó, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos afastar o mapa aqui com o mouse. E aqui você pode ir para qualquer lugar que você quiser, ó, no mapa, no teletransporte, tá? Só que demora. Por exemplo, vamos escolher uma cidade aqui, ó. Vamos escolher a cidade que é mais perto, ó, Remis, tá? Qual que você faz para ir para a cidade? Tanto faz a cidade que você quer ir. Mesmo que seja uma cidade que você nunca foi, ok? Então você faz o seguinte aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos para Bruxela? Aqui, ó. Bruxela. Aproximo o mouse. Aí você escolhe o lugar que você quer ir, tá? Escolhe aqui. Vou escolher... Vou colocar aqui, ó. Nesse ponto. Tá? Então tá ali. Agora você aperta o ESC. Dá 312 quilômetros, essa distância, ó. Então para ir andando vai demorar, né? Então na câmera, você apertar o 0, tá aqui em cima do teclado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o 9, até o 0. Você apertar o 0 e acontece isso aqui, ó. Vai parar debaixo do caminhão. Com o mouse você vai controlar para cima e para baixo. Só toma cuidado para você não vir aqui para baixo, ó. Porque senão você vai se perder. Depois é difícil de achar. Então, com cuidado. Se você não tem prática na câmera 0. Então vamos aqui, ó. Para cima. E põe aqui, ó. Aperta o 8. O 8 vai ser do seu lado direito, tá? Aquele teclado numérico que tem do seu lado direito no teclado. Aperta aqui o 8. E aqui, ó. Já subiu a câmera, ó. Então o caminhão está aqui embaixo, ó. Aqui com a sua bolinha do scroll no mouse, você pode rodar para trás para diminuir a velocidade, por exemplo, ó. Ó, tá vendo, ó. Se eu rolar para frente a bolinha, ó, vai mais rápido, ó. Tá vendo? Então, fica atento a isso aqui, tá? Então apertar o 0 aqui de novo. Ó, então aqui eu já subi já, ó. E agora você fez o seguinte, ó. Tá vendo que é o mapa que abriu para mim aqui, ó. Ó, aperta o 5 para esse mapa aparecer e agora você vai devagar. Se você não tem controle aqui na câmera 0, ó, vai devagar, tá? Se não, depois tem que fechar o jogo e abrir de novo, se ficar tudo escuro. Então vamos aqui, ó. Vamos devagar. Ó, você vai seguir aqui o mapa aqui, ó. Tá? O GPS aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora para cá. E assim você vai, tá? Dessa forma que você vai conseguir ir na câmera 0 para outra cidade. Opa. Para cá. E aqui é bem fácil, ó, tá? Segura o 8 e vai controlando com o mouse aqui, ó. Tá? Vai indo. Ó, 313 quilômetros. Você vai fazer em pouco segundo ou minutos aí, tá? Se fosse para andar, ia demorar bastante, né? Então como eu falei, se você já tem controle na câmera 0, você pode acelerar. Tá? A velocidade. Então vamos indo aqui, ó. Vai esperando o jogo dar uma carregada aqui, ó. E às vezes fica tudo escuro ali, tá? Então vai esperando. E pronto, ó. Chegou aqui, ó. Nosso ponto. Não precisa ser exatamente ali. Está no ponto ali, ó. Agora se aperta o F5 para aproximar mais a câmera, ó. É a roda para baixo, para trás a bolinha do mouse para ir mais devagar, tá? Então vamos lá. Descer lá. E aqui, ó. Esse é um exemplo, tá? Eu pus aqui, mas se você quiser ir mais para dentro aqui, ó. Da cidade, ó. Você pode ir, ó. Ok? Então vamos vir aqui, ó. Por exemplo, ó. Ó. Vamos descer aqui. Ó. Então cuidado, tá? Para você não ficar muito alto assim, senão o seu caminhão vai estragar. Então, recomendo você descer um pouco mais próximo do chão aqui, ó. Dessa altura aqui está boa. Aperta Ctrl do seu lado esquerdo. Aperta a tecla Ctrl, segura e aperta F9. Lá em cima, ó. Sua tecla tem ESC. F1, F2, F3. Vai até o F12. Aperta F9 com Ctrl segurado. E pronto, ó. Ele aparece aqui o caminhão, ó. Ok? Então vai lá para você ver, ó. Nós andamos, ó. E já estamos aqui em Bruxelas, ó. Beleza? Vou apertar o M aqui para nós ver, ó. Bruxelas, ó. Tá? É. A outra forma que você... De você fazer isso, de ir para outra cidade, é mais fácil. Só que nem todas as cidades vão funcionar. E eu não sei o porquê da que em alguma cidade não funciona. Por exemplo, ó. É. Deixa eu voltar aqui no mapa. Nós estamos aqui em Bruxelas, né? É. No caso, eu estou no mapa EAA, ó. Então tem a Europa e tem o mapa EAA, ó. Por exemplo, aqui. Eu vou escolher uma cidade aqui. No mapa EAA. Vamos escolher aqui. Vamos para a parecida, tá? A parecida em São Paulo. Então eu vou apertar ESC. ESC. E aqui você tem que ter o console ativado também, ok? Então aqui tem o ESC no seu teclado. E embaixo do teclado tem a aspa dupla. Então você vai dar um clique nela. Vai abrir o console pra você, ó. Você vai ditar aqui, ó. G. Minúsculo. Tá tudo minúsculo. G. Dá um espaço. E aí você digita o nome. Por exemplo, onde está a parecida. Aparecida. Dá um Enter. Olha lá. Não foi, ó. Então onde está a G. Espaço. Vamos pôr o A maiúsculo. Aparecida. Não, né? G não, gente. Perdão. É Goto. Goto. Aparecida. Ó. Enter. Não foi também. Ah, foi. Agora foi. Então ele já aparece aqui em cima já, ó. Em cima da cidade com a câmera zero. Aperta a aspa dupla pra sumir aqui. E aqui, ó. Você vai descer na estrada aqui, ó. Vamos ler, ó. Vamos descer em algum lugar ali. Pronto. Aqui. Opa. Aqui. Ctrl F9 também. Pronto. O caminhão tá aqui já, ó. Opa. O caminhão já está aqui já, ó. Beleza? Vamos ver aqui no mapa, ó. Ó lá. O caminhão tá, ó. Tá no mapa, ó. Tá vendo? A cidade já aparecida, ó. Beleza? Então você pode fazer com várias cidades. Esse código aqui. Aperta a aspa dupla e digita. Vamos fazer com outro aqui, ó. É Goto, por exemplo. Uma que não tá vendo que eu tentei foi o Rio de Janeiro. Vamos ver se agora vai. Rio de Janeiro. Enter. Olha lá. Tá vendo? Dá erro, ó. Tá? E você pode tentar de várias formas aqui, ó. Ele não vai, ó. Pra Rio de Janeiro, ó. Então não sei o porquê. Mas pra outras várias cidades, ele vai também. Onde tá Paris aqui, por exemplo. A Paris. Vamos ver se ele vai. Enter. Agora. Ó. Pra Paris foi, ó. Então, nós estamos lá. Aperta a aspa dupla pra sumir. E aqui, ó. Você espera o mapa carregar. E vamos descer em algum lugar ali, ó. Tá? Na estrada. Ó. Vou descer aqui. Ctrl F9. E pronto, ó. O caminhão já está aqui, ó. Aperta o M pra ver o mapa. E tá aqui, ó. Paris, ó. Tá vendo? Então, bem fácil. E bem simples. Então, essas duas formas que você tem para ir de uma cidade pra outra, aí, tá? Uma é mais fácil, mas só que nem todas as cidades funcionam. Tá? Se você souber o motivo, deixa aqui nos comentários pra eles estão ajudando as pessoas aqui. E até mesmo pra mim saber. Porque eu aprendo com vocês também. Tá certo? Então, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho